Aqui no Brasil, a atualização do estado de saúde do Rei Pelé chega com Juliana e Amaoca. Bom dia, Ju. Bom dia, bom dia, Megali, bom dia, Ellen. Estou aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade de São Paulo. Está garoando um pouquinho, mas não está muito frio na capital paulista. Estou desde cedinho aqui, cheguei antes das 6 horas da manhã para acompanhar a movimentação, até porque ontem, no fim da tarde, a gente teve a última atualização do Boletim Médico divulgado pelo hospital, que diz o seguinte, internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon, que foi descoberto inclusive em setembro do ano passado, e tratamento de uma infecção respiratória. Edson Arantes, do nascimento, apresenta a progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e também cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum sobre os cuidados necessários da equipe médica. A gente ainda não tem uma previsão, ainda não obtive uma resposta, da assessoria de imprensa do hospital para saber se a gente vai ter uma nova atualização hoje, porque eles não estavam atualizando diariamente dessa internação no dia 29. O PEDEC teve Covid recentemente, então inicialmente a internação também tinha esse papel de monitorar os exames para ver se não tinha nenhuma sequela da doença, tomou todas as doses da vacina. Tenho apurado constantemente com a família dele informações a respeito do estado de saúde. Ontem a gente teve a divulgação de duas das filhas da Kelly, que inclusive mora nos Estados Unidos e está passando as festas de final de ano no Brasil, e a Flávia, nascimento, dizendo que a ceia foi cancelada, que em comum acordo com os médicos acharam que era o momento dele ficar mais tranquilo, a festa, segundo elas, vai ser dentro desse quarto. Até brincaram, vamos transformar em um sambódromo, fazer caipirinha, enfim. Tá bom? Levando um pouquinho de leveza e bom humor e constantemente atualizando o Megalyn Allen nas redes sociais. Não é um perfil da Flávia ficar um pouco mais da Kelly até se expor, tem mais seguidores até, mas elas viram a necessidade até porque não estavam gostando muito do que a imprensa estava divulgando, muitas fake news também a respeito de uma possível morte. Então, elas acabaram usando muito nesse ano as redes sociais para acalmar os fãs e passar, de certa forma, tranquilidade, momentos de intimidade, né? Ele assistindo aos jogos da Copa do Mundo direto do hospital. Enfim, dúvidas, perguntas, estou por aqui. Então, vamos lá.